Os trotes continuam prejudicando o atendimento de serviços de emergência. Em Araraquara, mais do que dobrou a quantidade de ligações falsas feitas ao 190 da Polícia Militar. Já no SAMU, o que preocupa é o perfil de quem pratica esse tipo de crime. SAMU Regional, bom dia. A ligação à central de regulação do SAMU pode ser mais um pedido de emergência. Mas, infelizmente, não é sempre que quem está do outro lado da linha, de fato, está precisando desse tipo de ajuda. SAMU, boa tarde. Oi, boa tarde. Mas pode falar para mim? Oi? A hora. Quem? Pode falar a hora para mim? É, aqui é um serviço de ambulância. Mas, mãe, você me só pergunta a hora que ela quer. A senhora pode perguntar para quem está aí na rua, senhora. E se a senhora não é para ir. O SAMU de Araraquara recebe diariamente cerca de 300 ligações, que vêm não só do município, mas também de outras cinco cidades da região. Desse número, cerca de 20 telefonemas são trotes e a maioria feito por crianças. Quem quer falar com a moça? Quem quer falar com a moça? Oi, moça. O nosso sistema e os nossos funcionários, eles são treinados e eles vão perguntando. Geralmente, quando a criança pede para chamar os pais, e a gente acaba, assim, triando e não enviando o recurso, a ambulância, para a maioria dos trotes. Apesar da experiência dos atendentes, nem sempre é possível identificar quando o pedido de ajuda não passa de um alarme falso. Passaram para nós um acidente de moto, colisão carro-moto, o paciente já em um estado grave, chegamos lá, felizmente não havia nada, nem sinais de acidente, a gente abordou as pessoas por ali, infelizmente foi um dos que mais chama atenção pela gravidade da ocorrência, né? Porque um acidente de moto, geralmente, a gente atende muitos acidentes e infelizmente a gente já vai a uma certa velocidade já para socorrer a pessoa. Apesar de os trotes feitos ao SAMU apresentarem números significativos, houve queda de 15% entre janeiro e agosto do ano passado, na comparação com o mesmo período de 2014. Já na Polícia Militar, esse caminho foi inverso e apenas nos dois primeiros meses deste ano aumentou em 60% o número de ligações falsas. E enquanto no SAMU a maioria dos trotes é feito por crianças, na Polícia Militar são os adultos que mais cometem esse tipo de crime. Em 2013, uma moradora do Vale do Sol foi presa após passar, em uma única semana, mais de 3 mil trotes no 190 da Polícia Militar. Até pelo excesso acabou se deixando um rastro, né? De onde estavam partindo as ligações e com a identificação houve uma ação da nossa parte, da Polícia Militar, no sentido de que fossem adotadas as providências com relação a essa pessoa e ela acabou sendo presa. Assim como no SAMU, a PM também procura conscientizar a população sobre os prejuízos que os trotes trazem aos serviços de emergência. Esse tipo de conduta, ele traz um prejuízo aí para a atividade operacional da Polícia Militar, à medida em que são geradas ocorrências que não são reais e muitas das vezes essas ocorrências elas são noticiadas como ocorrências graves de pessoas agredidas ou baleadas ou esfaqueadas e fatos que não são verdade. Jonathan Mazini, de Araraquara, para o Jornal da Clube. E segundo o Corpo de Bombeiros, das cerca de 250 ligações recebidas diariamente, 40 são trotes. A maioria é feita também por crianças. Jonathan Mazini traz mais informações direto de Araraquara. Jonathan. O Seagora a gente fala mais sobre este assunto com o advogado Carlos Alberto Moura Leite. Carlos, qual que é a penalidade para quem pratica trote contra o serviço público? Boa tarde. Boa tarde. O Código Penal oferece possibilidades de punição do trote. O artigo 265 do Código Penal, ele prevê a punição do ato que atenta contra o serviço público. Então, há uma punição de um a cinco anos de detenção e multa. Além disso, o artigo 340 trata da possibilidade de punição daquele que comunica falsamente um crime para uma autoridade pública. E aí a punição é de um a seis meses de detenção ou multa. É importante ressaltar que existe, tramitando na Câmara dos Deputados Federais, um projeto de lei que visa deixar mais rigorosa a punição do trote. Seria a inclusão de um artigo 340-A que trata especificamente do trote e dá uma punição mais rigorosa, inclusive com uma multa maior. Além da punição criminal, que é importante, também tem a punição na esfera civil, porque o trote pode causar tanto um aspecto criminal como um aspecto civil. Quando se passa um trote, se mobiliza uma equipe da administração pública, do setor público, isso gera um gasto. Esse gasto é um prejuízo. Esse prejuízo tem que ser ressarcido e pode ser ressarcido por quem praticou o trote. E é um problema que atinge a maioria dos municípios, se não todos os municípios, e há um dado preocupante em relação ao custo disso, não é, Carlos? Sim, o custo é muito elevado. Existe um estudo encaminhado para o Senado Federal que trata de danos e prejuízos que foram causados para algumas unidades da federação. E esses dados são alarmantes porque em apenas duas unidades da federação a soma do prejuízo passa de um bilhão de reais. Então, realmente é bem preocupante essa situação dos trotes. Nós vimos na reportagem que as crianças têm uma participação muito grande em relação aos trotes. Como punir nesse caso? As crianças e os adolescentes, abaixo de 18 anos, não podem sofrer punição criminal. Elas podem sofrer uma punição, eventualmente por um ato infracional, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a aplicação de uma medida socioeducativa, mas na esfera criminal não. E nem os seus pais podem ser responsabilizados pelos atos criminalmente dos filhos. Agora, como eu disse, há uma consequência civil do ato do trote. Pode causar dano. Se ocasionar dano, os pais responderão pelo ressarcimento dos prejuízos dos seus filhos. Tá certo, Carlos. Muito obrigado pela sua participação no Jornal da Clube. E em instantes eu volto para falar que a conta de água por aqui vai ficar mais cara. Pussi. Obrigado, Jonathan.